Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, e nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, e nem sequer pensar em solidão. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te fiz. Não fique triste, não. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, e nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, não precisa chorar. Não precisa chorar.